Não larga a sua rede, volte para o mar, oh aleluia, não é hora de parar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Olhe todas as suas lágrimas e mando a ti falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, 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 eu vou te honrar. Tchau.